Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram e hoje eu vou indicar pra vocês 25 livros que estão custando menos de 25 reais ou até 25 reais até porque uma das discussões mais atuais no mundo literário tá sendo o preço dos livros só que o preço dos livros também não é desculpa pra você ficar sem ler então tem muito livro ainda custando pouco, pouco assim né, entre aspas mas tem muito livro barato, principalmente aproveitando algumas promoções hoje tá tendo algumas promoções na Amazon e é por isso que eu tô trazendo essa lista aqui pra vocês vou deixar o link de todos os livros que eu vou falar aqui nesse vídeo separadamente aqui no box de descrição então pra ficar bem fácil de vocês pegarem a indicação do livro que vocês estão afim de ler claro que isso não se aplica pra alguns dos grandes lançamentos mas tem lançamento, tem livro lançamento nessa lista que eu vou falar aqui pra vocês hoje então não é só livro antigo, não é só livro esquecido tem muito livro bom, livro que eu já li e livros que eu tenho vontade de ler então eu trouxe pra vocês os livros que realmente me despertaram algum interesse ou livros que eu já sei, que eu já li, que eu já sei que são bons de verdade, tá bom? e claro, considerando o meu gosto e o gosto das pessoas aqui que me seguem né então que a gente deve ter alguma coisa em comum né vamos começar com um clássico esse livro é um livro que tem ele disponível em várias edições mas a edição que eu tô aqui falando pra vocês é a edição da Príncipes e é o livro O Morro dos Ventos Uivantes da Emily Brontë esse livro na edição da Príncipes tá custando hoje 25,30 reais é uma edição de broxura, então não temos aqui capa dura talvez a gente não tenha capa dura em nenhum dos livros que eu vou falar aqui pra vocês hoje que é uma das coisas que mais encarece o livro no Morro dos Ventos Uivantes a gente tem um romance gótico é um clássico tá, a gente vai tratar aí de um romance de formação da vida de uma família, então a gente não tem um personagem principal a gente tem vários personagens principais e a gente vai acompanhando esses personagens ao longo da vida deles então vai acontecendo várias coisas a gente acompanha desde a infância, o período da juventude até a morte desses personagens não é spoiler até porque se você ainda não leu O Morro dos Ventos Uivantes você está muito atrasado na vida, entendeu? é um dos meus romances preferidos principalmente por ter essa vibe mais gótica, mais sombria não é um romance que vai te deixar apaixonada é mais pra você questionar um pouquinho das escolhas desses personagens principalmente todos os personagens que aparecem em O Morro dos Ventos Uivantes são personagens que eles não foram feitos pra você gostar deles, tá? a autora principalmente gosta de exaltar o lado sombrio de cada um as decisões ruins o próximo livro é um livro que eu tenho eu comprei esse livro, gente, por mais de 40 reais na época eu acho que ele estava 45, 46 reais quando ele foi lançado é um quadrinho e é o livro A Senhorita Butterworth e o Barão Louco eu não vou tentar pronunciar novamente mas vou deixar a capa do livro aqui pra vocês e hoje ele está custando 16,58 reais gente, eu juro pra vocês quando eu vi que ele estava esse preço eu não acreditei porque quando eu comprei eu comprei porque é um livro que é mencionado em algumas séries da Julia Quinn que é uma autora de romance de época que eu mais gosto de ler que é uma das minhas autoras favoritas e quando ela lançou esse livro que é um livro mencionado dentro de outro livro eu fiquei muito curiosa então eu queria comprar e eu não sabia que era quadrinho na época então ele é todo ilustrado muito divertido principalmente porque você já vem com aquela carga de ter sido mencionado em outro livro que você gosta então você acaba indo com muita sede ao pote eu gostei muito da história só que eu juro pra vocês que eu não achava que ele ia ficar tão barato assim porque realmente ele foi um livro que eu comprei ele bem caro na época, alguns, dois anos atrás mais ou menos realmente eu estava achando muito caro que não ia melhorar mas pelo jeito, né aquela raiva de ver um livro que você comprou caro por R$16,00 ela está batendo em mim hoje mas eu estou te dando a oportunidade de não cometer o mesmo erro que eu outro clássico e também na edição da Príncipes que é uma editora, gente que vocês vão ver mencionada muito nesse vídeo porque é uma editora que tem essa proposta de trazer livros com preço mais acessível, tá? e são edições bem bonitas também simples, né? mas bem bonitas e um livro bem maleável então você consegue fazer o que você quiser se você quiser dobrar a capa você consegue eu acho um crime mas tem gente que gosta é o livro Senhora de José de Alencar é um clássico, né? um clássico brasileiro gente, mas eu confesso pra vocês que esse foi um dos primeiros clássicos que eu li e foi um dos primeiros livros nacionais também que eu fiquei encantada porque eu gosto muito da proposta de uma personagem forte de uma personagem que que narra a história oprimindo muito da sua personalidade, sabe? e em Senhora a gente vê uma relação de um casal que é um acordo de um casamento por acordo de conveniência mas um cara que casou com a mulher muito pelo dinheiro dela e aí a gente vê uma mulher que quando descobre que ela só foi escolhida pelo dinheiro ela decide fazer com que com que o protagonista no caso o homem sinta o que é ser entendido ou ser visto como mercadoria sabe? e eu gostei muito porque é um livro que ele não foi feito pra você se apaixonar não é um romance pra você sair com o coração quentinho mas é um romance muito impactante é um livro muito impactante e quando eu li há muitos anos atrás ainda no ensino médio eu lembro que eu lembro de ter pensado que tem uma Paola antes do livro Senhora e outra Paola depois então eu acho que vale muito a pena mencionar esse livro aqui também nesse vídeo e hoje ele tá custando R$22,84 a edição física mas tem o Kindle dele que tá por R$1,99 a edição Kindle então pra quem gosta de ler no e-book e no audiolivro tá gratuito tá? então ele tá por por zero reais aí pra quem gosta do audiolivro é um livro que qualquer uma das das edições que você escolha tá sucesso mais um clássico e um clássico que eu li recentemente foi um livro que eu já mencionei ele em outros vídeos a autora favorita da minha vida que é a Jane Austen e é o livro Persuasão eu escolhi trazer Persuasão mas quase todos os livros dela nessa edição da editora Tricaju estão dentro dessa faixa de preço mas pra gente não ter uma lista só de Jane Austen eu trouxe Persuasão e Persuasão hoje tá custando ele tá disponível no Kindle Unlimited tá? nessa e em outras edições então pelo Kindle ele sai pelo preço da assinatura mesmo tem algumas edições desse e-book que custa R$9,90 que tá vou deixar tudo linkado aqui no box de descrição pra vocês e a capa comum tá por R$11,32 pra quem gosta de ler no livro físico o livro físico tá custando R$11,32 pra quem tá chegando agora no canal e não viu nenhum outro vídeo aqui em que eu menciono esse livro Persuasão é um dos meus clássicos favoritos e é o clássico que vai tratar que vai ter uma das cartas literárias mais lindas que eu já vi na minha vida assim e também é um romance que por ser da Jane Austen a gente tem uma uma escrita um pouquinho diferente a Jane Austen gente é extremamente sarcástica na escrita dela mas ela gosta de trazer o lado uma crítica social velada muito interessante de observar então a gente tem uma mocinha aqui que ela não é herdeira tá num período da vida dela onde ela já teve um noivado e foi abandonada por esse noivo o noivo dela na época ele foi embora porque a família dela tinha uma ideia de futuro pra ela e como ele não supria essa ideia de futuro ele não era essa pessoa que a família dela idealizava pra ela eles fizeram um inferno na vida dos dois e eles romperam esse noivado o cara foi embora foi a gente nunca não sabe dele no começo da história mas a história de fato começa quando ele volta pra cidade onde ela mora e eles vão se reencontrar então a gente tem aí um romance que começa já com uma carga de passado muito pesada assim a gente não sabe direito o que fez eles terminarem a gente só tem uma ideia a gente só tem a visão dela da história nesse primeiro momento e a gente vê eles se reencontrando e eles tendo que conviver sendo que cada um deles tem mágoas ainda ressentimentos do que aconteceu no passado eles vão ter que resolver isso eu acho esse livro fantástico é uma leitura obrigatória pra quem gosta de romance principalmente se você ainda não conhece genial eu sinto muito mas você também tá atrasado na sociedade ai Paula mas você só tá trazendo clássico não gente eu vou trazer pra vocês um lançamento esse livro foi lançado tem pouco tempo e tem uma adaptação dele se eu não me engano na Netflix que é o livro meu policial e a capa comum dele hoje então o livro físico hoje tá custando R$24,90 é promoção tá gente porque o valor dele mesmo é R$57 então o livro físico tá custando R$24,90 e o e-book tá custando R$23,65 só que vou ser muito sincera eu sou a pessoa que se o e-book e o livro físico estão custando a mesma coisa praticamente eu vou no livro físico tá meu policial é uma trágica história sobre como a fúria e o desejo humano leva a uma realidade frustrada inspirada nos acontecimentos da vida de A.M. Foster não sei quem é essa pessoa mas pelo jeito é baseado em uma história real agora indo para um romance de época essa série fica toda de indicação aqui para vocês porque todos os livros dela costumam ser mais baratos porque eles são publicados pela edição de Popchic da Arqueiro tá que é o livro Era Uma Vez no Outono da série As Quatro Estações do Amor esse é o livro dois que é o livro que hoje tá mais barato então eu trouxe para vocês a edição Popchic tá R$19,90 hoje na Amazon mas como eu disse é a série toda da Lisa Kleipas essa das Quatro Estações e algumas outras dela também quando são publicadas pela edição Popchic da Amazon eles costumam ter um custo menor tá bom para mencionar para vocês o primeiro livro hoje tá custando R$20,90 também tá dentro dessa faixa de preço e o livro três já tá um pouquinho mais caro tá R$26 R$27 praticamente essa série vai contar a história de quatro amigas que são mulheres que geralmente ficam ali à margem dos bailes que são mulheres que não são o destaque da temporada não são as grandes beldades e por isso elas se autodenominam das flores secas e cada livro vai contar a história de uma dessas meninas de uma dessas amigas e ela se apaixonando e vivendo a própria história então cada livro tem uma história que começa e termina dentro daquele livro com o contexto que é compartilhado entre as quatro histórias são livros maravilhosos tá gente eu amo 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 essa série muito boa outro livro que eu tô com vontade de ler esse eu ainda não li mas eu tenho muita vontade de ler é o clube do ps eu te amo que também tá custando hoje 19,90 na amazon o livro físico pra vocês terem uma noção de como ele tá barato o livro físico tá 19,90 e o ebook a edição do ebook tá 28,40 tá então tá bem mais em conta comprar o livro físico hoje esse livro é uma sequência do livro ps eu te amo eu já li ps eu te amo há muito tempo atrás eu inclusive pra ler esse segundo livro eu teria que reler o primeiro porque eu não lembro muito da história mas eu lembro que ele ficou eu fiquei com uma memória afetiva muito boa desse livro e aí eu lembro de ter quando vi que teria uma continuação eu coloquei ele na minha lista de desejados então já tem um tempinho que ele tá lá talvez agora seja o momento pra comprar esse livro entendeu porque eu nunca vi ele custando esse preço mais um livro da lisa cleipas e mais um romance de época é o livro prometida por um dia que é o segundo livro o terceiro livro aliás da série dos mistérios da ball street esse livro tá R$19 o livro físico ele tá mais barato o livro físico tá mais barato do que o ebook que tá R$21,75 tá e ainda tem edições dele com brindes quem quiser comprar mas aí já tá um pouquinho mais caro a edição com brindes tá R$38 o primeiro e o segundo volume hoje estão custando R$20,90 R$22,90 aliás que é o primeiro livro é cortesã por uma noite e o segundo livro é amante por uma tarde o clássico é o grande Gatsby eu tenho vontade de ler esse livro mas eu não sei quando isso vai acontecer mas eu sei que ele tá disponível hoje no Kingdom Unlimited pela assinatura e a edição pra quem não tem o Kingdom Unlimited ele tá custando R$9,90 o ebook e R$17,43 o livro físico tá gente então ele tá com um preço bom em todas as edições possíveis a escrava Isaura hoje tá custando R$16,19 no livro a edição física do livro e R$1,99 o ebook e ele não tá disponível pela assinatura do Kingdom Unlimited tá mas o preço do ebook tá muito barato tá R$2,00 né gente então vale muito a pena e esse é um livro que eu tô considerando bastante ficar com ele hoje na edição ebook porque a escrava Isaura é um dos clássicos que eu mais tenho vontade de ler e que eu mais enrolo também que eu enrolo há mais tempo porque eu já tive esse livro na minha estante aí teve uma época que eu não tava afim de ler nem nada que fosse nacional então dei esse livro pra alguém de presente depois me arrependi porque é um livro que eu tenho muita vontade de ler porque é uma história que me instiga muito eu já vi algumas adaptações enfim fica aí também a dica pra vocês outro livro bem recente é o livro Pimenta e Mel esse livro foi lançado no final do ano passado em 2023 tá aqui como escolhido para o clube do livro do Tik Tok porque ultimamente a gente vê que vários livros estão sendo anunciados como sucesso no Tik Tok porque foi um livro muito comentado quando ele saiu tá gente não sei até que ponto ele é bom ou não mas porque eu ainda não li mas ele tá na minha lista de desejados e hoje ele tá custando R$19,90 várias pessoas que já leram me indicaram esse livro então eu fiquei com vontade de ler livro por R$19,90 ele tá basicamente a metade do preço do ebook tá o ebook tá custando quase R$40,00 hoje mas ele também tá disponível gratuitamente no período de teste do audiolivro tá esse livro ele é um relacionamento entre rivais um casal com muita química crítica aos boys lixo que encontramos pela vida com referência pela música com referências de música pop e de música pop e um outro termo que eu não vou arriscar falar você vai se apaixonar pela comédia romântica New Edut de Bolo Babalola que no caso é o nome do autor tá eleita um dos 100 livros do ano pela revista Times e também como escolhido como livro do clube de leituras da Reese Witherspoon esse livro eu coloquei super por só porque esse livro é o que eu quero muito sabe então eu só coloquei ele aqui por puro egoísmo só porque eu realmente gosto da ideia de ler ele e eu já vi várias várias séries relacionadas a esse assunto nunca vi ninguém falando sobre não é um livro que eu sei se eu sei se é bom ou não assim nunca vi ninguém lendo mas é um livro que gente eu juro pra vocês esse meu lado de gostar de de livros históricos de livros que que tem algum embasamento histórico real a única coisa que me impediu de ler esse livro até hoje gente realmente foi nunca ter encontrado ninguém que tivesse lido pra me falar se é bom ou não então eu espero que tenha alguém aqui me assistindo que me fale se esse livro é bom se vale a pena mas ele tá ele tá muito barato ele tá R$19,90 e pelo Kindle Unlimited não tem preço e o ebook se eu não for ler pelo Kindle Unlimited o ebook tá R$43 então realmente metade do preço o livro físico né esse livro eu coloquei porque eu já vi algumas pessoas aqui no Booktube falando sobre ele eu tenho vontade de ler e eu adoro esse nome que é Escola de Contos Eróticos para Viúvas ele tá custando R$24,90 o livro físico também tá disponível no Kindle Unlimited e o ebook tá basicamente o mesmo preço do livro físico tá não é muito caro mas fica aí pra vocês escolherem qual é a preferência o ebook ou o livro físico As Garotas Madalenas Quem Poderá Salvá-las V.S. Alexander eu já vi que esse autor ele escreve muito sobre histórias de ficção mas que se passam em períodos de guerra né então já vi ele escrevendo sobre a Segunda Guerra Mundial livros que se passavam ali no contexto da Segunda Guerra Mundial eu tenho muita curiosidade de ler um outro livro dele que se eu não me engano chama O Banquete Um Banquete pra Hitler e tem um outro também que é A Traidora de Hitler são dois livros dele que se passam nesse contexto que eu tenho muita curiosidade pra ler mas que não estão tão baratos quanto esse hoje né esse tá custando R$19,90 também tá disponível no Kingdom Unlimited pelo preço da assinatura mas o ebook tá custando mais de R$40 então fica aí também essa super dica pra vocês talvez esse seja o primeiro contato que eu tenho com esse autor Um Livro Jovem é o livro Querido Ex esse livro tá disponível na capa comum por R$19,90 que é um preço maravilhoso o ebook dele tá custando R$13,00 R$13,90 hoje na Amazon as duas edições estão com um preço muito bom também esse próximo é um livro que eu li e também não vejo ninguém falando sobre mas essa série já é um romance de época que se passa ali no período medieval então a gente não tem a mesma ambientação dos outros romances de época que é mais comum ali na sociedade londrina duques e não sei o que aqui a gente tem uma coisa mais mais brutal tá e é o livro Cartas pra uma Falsa Dama o livro físico hoje tá R$13,00 o livro físico a gente tá custando R$13,00 e o ebook tá mais caro tá R$18,90 mas também ainda tá num preço muito bom eu gosto bastante dessa série e o segundo livro também tá de promoção tá gente que é o livro O Campeão de Lady Isabel que também tá de promoção não tão barato quanto o primeiro esse segundo tá R$24,92 e o ebook tá R$18,00 continuando na onda de romance de época esse se passa na Escócia eu também já li é uma trilogia maravilhosa esse é o segundo livro da série Escândalos e Canalhas da Sarah McLean o nome do livro é Amor para um Escocês e o livro físico tá custando R$19,90 hoje na Amazon e o ebook dele tá R$33,00 também tá compensando bastante o livro físico esse aqui eu gostei bastante desse segundo livro e o primeiro livro da série hoje tá R$50,00 e o terceiro também então esse segundo realmente tá com preço ótimo pra quem conhece a Lisa Kleipa só com romance de época ela também escreve romance atual e o próximo livro é A Redenção que hoje tá custando R$19,90 o livro físico tá disponível o ebook pela assinatura do Kingdom Unlimited mas o ebook pra quem não tem assinatura tá custando R$35,99 tá gente então tá compensando muito pra quem tem o Kingdom Unlimited e pra quem prefere o livro físico também Volte Pra Mim da Paola Alexandra hoje tá custando R$17,00 e ele tá pela assinatura do Kingdom Unlimited e também pela Audible pra quem gosta de ouvir o audiolivro tá o ebook tá custando R$22,90 então as duas edições todas as edições aqui do livro estão muito em conta hoje estão valendo super a pena o livro Vem Comigo da Karma Brown é um livro bem na vibe Colin Hoover tá então a gente tem um livro que tem romance mas ele é mais voltado pro drama e um drama um pouquinho mais pesado porque eu já vi muita gente chorando com esse livro ele tá custando hoje a edição física dele R$14,90 e o ebook pra vocês terem uma noção tá o dobro do preço tá R$34,35 tá mas ele também tá disponível pela assinatura do Kingdom Unlimited e se você tiver interesse em assinar o Kingdom Unlimited como vocês estão vendo gente eu tô trazendo livros que tem várias edições disponíveis por lá pela assinatura lembra de usar o link aqui do canal se for assinar e se você quiser algum vídeo específico falando indicações só de livros que estão disponíveis dentro do do Kingdom Unlimited também deixa aqui pra mim nos comentários que aí eu trago um outro vídeo falando pra vocês indicações que estão disponíveis por lá tá o romance de época gente é o segredo do conde da Lorraine Hatch eu já já tem vídeo exclusivo sobre essa trilogia e sobre outras séries dessa autora aqui no canal porque é uma autora que eu consumo bastante eu gosto bastante dos livros dela ela traz romances de época com muito questionamento social então eu gosto bastante esse livro hoje tá custando R$19,90 ele não é um livro que fica barato tá então ele tá realmente compensando o valor dele hoje e a edição do e-book dele tá R$35,76 esse é o segundo livro da trilogia o primeiro e o segundo hoje estão custando o primeiro e o terceiro o primeiro e o terceiro hoje estão custando quase R$50 um tá R$49 outro tá R$47 esse segundo livro inclusive é o meu preferido da série é o que eu mais gosto gostei bastante e chorei horrores com esse livro também mas ele é maravilhoso outro livro da Paola Alexandra é o Livre pra Recomeçar que é um romance de época se eu não me engano o e-book e o áudio livro dele hoje estão gratuitos pela assinatura mas o livro físico tá custando R$17,02 então também tá compensando bastante Honey de Green Gables que é o livro que originou ali que deu o livro que inspirou a série da Netflix foi uma série que fez muito sucesso o primeiro livro hoje tá R$16,71 o livro físico e R$5,90 o e-book tá gente é um livro muito lindinho muito gostoso de ler ele é um livro com classificação livre né pra qualquer faixa etária eu amei essa essa história eu quero muito que futuramente eu possa indicar esses livros pros meus filhos assim ele é maravilhoso outro livro da Sarah McLean que eu também amo é o último livro da série do Clube dos Canalhas é o livro Nunca Julgue Uma Dama pela Aparência ele também tá disponível no Kingdom Unlimited mas o e-book pra quem não tem assinatura tá R$34,76 e o livro físico gente tá R$19,90 esse livro ficou esgotado por tanto tempo na época que eu tava lendo que eu quase entrei em desespero porque gente eu juro pra vocês eu li ele há muitos anos e até hoje é uma das minhas séries de romance de época preferidas assim eu gosto muito A Dança da Corte da Candace Camp gente se você ouvir o nome da Candace Camp corre e compra o que for porque tudo que essa mulher escreve é bom tem vídeo exclusivo sobre as séries dela aqui no canal tem short tem vídeo longo então se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa série série dos cupidos vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo onde eu falo sobre a série dos cupidos esse livro o ebook dele tá custando 16 reais hoje e não tem a edição de livro físico tá gente vale muito a pena eu juro pra vocês essa série ela ela precisa ser publicada novamente em edição física porque eu quero ter todos esses livros na minha estante e é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo falei inclusive mais do que 25 livros que era o que eu tava prometendo pra vocês aqui no no título do vídeo mas eu espero que vocês tenham gostado se quiserem outros vídeos assim deixa aqui pra mim nos comentários pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e assim eu posso trazer mais vezes tá lembrando que se você for comprar qualquer uma dessas indicações lembra de usar o link aqui do canal tem link tanto da Amazon quanto da Shopee pra quem não sabe na Shopee também tem livro tá então se quiser comprar vou deixar tudo linkado aqui pra você não esquece porque me ajuda muito e não altera o valor pra você vou ficando por aqui um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau